Fala rapaziada, tamo aqui de novo pra contar o final da história que ficou pendente aí do jacaré. O telefone que tocou na hora, a gente ficou contando a história, que não foi jogada de marketing não, né? E quando a gente acabou a história, o Cristian tava falando que não ia contar a história, vem mais pra cá você. E aí eu tinha dito que ia contar a história porque eu tava presente, e eu estando presente numa história, eu faço parte da história e tenho o direito de contar ela. Então, a gente falou na seguinte hora, quando eu chamei o jacaré pra descer o morro do Cantagalo, ficava na casa do Terele, ele chegou muito rápido e o Henrique vira e fala, é esse rapaz que você quer patrocinar? Aí eu falo, é ele mesmo, cara. Aí o Henrique vai dar uma raquetada no rosto do jacaré, cara. Eu fiquei muito impressionado e falei, que isso, cara? Para com isso. E ele, o Henrique começou a justificar que na academia dele, seu aluno não aceitar certas coisas, que era ir embora da academia. E olha só, não saiu nem uma lágrima do olho dele. Se falar alguma coisa, tô errado, tô certo, jacaré, jacaré. Tá certo, mestre. Então, foi uma cena que me impressionou muito, né? E aí depois várias pessoas souberam disso aí, várias pessoas têm vários tipos de opiniões diferentes, mas foi dessa forma que eu conheci o Ronaldo Jacaré, que hoje faz parte aí da elite no MMA, um garoto muito esforçado, treinou muito, foi várias vezes campeão mundial e tinha um treinamento muito duro. Por muitos anos o Henrique não deixava de comprar um carro, às vezes ele ganhava campeonatos mundiais, já tinha dinheiro pra comprar um carro. E não conseguia, porque o Henrique não mexava, fazia ele malhar, malhar, ir pra academia andando, voltar pra academia andando, era um treinar muito. Então o jacaré cresceu, amadureceu com muita doença no treinamento, né? Sem quase amor nenhum. Então hoje, saindo fora dessa história com o Henrique, que ele hoje se deu bem no MMA e tem uma carreira brilhante. Quer falar alguma coisa? Deixa eu dar um grande abraço pro jacaré. Valeu, meu grinho. Não, não. Abraço, jacaré. Rapaziada, o que faltou foi só esse pedaço de contar a história de como a gente conheceu o jacaré. A gente na época tinha uma loja chamada Heggs, em breve nós vamos relançá-la aí, a Heggs Legend, relançar essa marca aí, que patrocinou grandes feras do passado, e futuramente vocês vão ver ela aí com a rapaziada das antigas, né? E a rapaziada nova vai começar a usar também, com certeza. Rapaziada, fica todos com Deus aí. Ouça, ouça.